Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, estou novamente na Toyota Rodobens para mostrar para vocês hoje este sedã belíssimo Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2023 Vale a pena pagar tudo isso por este sedã Premium? Se você não me conhece, eu sou o Igor e lá no Instagram vai ter muita foto bacana desse carro para você curtir todos os detalhes, então não perca tempo, me siga no Instagram e se inscreva aqui no canal Começando pela frente, temos linhas bem atraentes, lembrando que o Corolla vai mudar em breve pessoal O que você acha desse design? Ainda está bem atual né? Começando aqui pelo conjunto óptico, nessa versão é o mais trabalhado possível trazendo iluminação full LED com esse detalhe em azul sempre que tiver esse azul num Corolla você vai saber que é o sistema híbrido temos aqui também um projetor, daqui a pouco eu acendo tudo para vocês o acabamento interno mesclando preto com partes na cor prata farol de neblina também em LED com esta moldura numa cor diferenciada sensor de estacionamento o cromado também está presente na grade, novamente com black piano e aqui o logo da marca onde fica abrigado o sensor do piloto automático adaptativo grade bem grande também em brilhante vincos marcantes no capô centralizando aqui ó para o logo e temos um conjunto de roda bem legal mesclando dois tons de acabamento preto com prata aro 17 pneu 225-45 o bad da versão hybrid retrovisor na cor do carro com repetidor de seta já traz o rebatimento automático coluna B em preto fosco cromado passando por essa parte de cima da janela maçaneta com sensor do QL, a chave é presencial uma saia levemente pronunciada aqui na lateral e a roda traseira mostrando para vocês no detalhe que já vem com freio a disco ponto importante na segurança temos aqui também o teto solar o diferencial deste modelo, o carro está um pouquinho sujo galera ele acabou de chegar, mas eu queria mostrar essa cor para vocês que é bem bonita parte de trás um desenho bem harmônico lanterna bem grande com assinatura em LED invade bastante a lateral do modelo o acabamento é escurecido temos aí lanterna de neblina mais um friso encromado passando por toda a extensão logo da Toyota o nome da versão Alts motorização hybrid e aqui o nome Corolla câmera traseira e o para-choque com vincos marcantes sensor de estacionamento e iluminação refletiva aqui na parte de cima brake light transparente vou mostrar para vocês agora o porta-malas estou com a chave do modelo aqui só apertar e segurar porta-malas aberto o espaço bem legal vou deixar a litragem certinha para vocês o acabamento também é muito bom todo no material macio ao toque já temos os tapetes de série o triângulo os bancos são bipartidos iluminação aqui em cima amarela fica faltando compartimento para guardar esse pescoço de ganso quando você fecha aqui pode ser que tome algum espaço o step vamos conferir pneu de rodagem temporária aparentemente até 80 km por hora certo? aqui na tampa o acabamento também macio é o mesmo que está presente aqui nessa parte inferior beleza pessoal? vamos conferir parte interna deste sedã que é sucesso de vendas e nesta versão top de linha temos aí uma interna diferenciada muito bonita o acabamento macio ao toque macio até demais maçaneta em plástico poderia ser um material mais resistente couro numa espécie de marrom black piano os comandos dos vidros rebatimento elétrico do retrovisor saída de som e aqui porta-objetos porta-garrafas as tampinhas das rodas estão aqui para vocês conferirem material rígido aqui embaixo não tem soleira pedaleiras normais aqui comutação do farol alto ajuste da altura do faixo abertura do porta-malas e tampa do combustível o banco bem bonito forrado em couro mesclando aí essas duas cores marrom e essa cor mais clara perfurado aqui no centro detalhe dos ajustes elétricos de altura e profundidade aqui escrito airbag esse carro já traz sete de série abas bem pronunciadas vamos entrar para conferir o espaço interno e esse acabamento começando pelo volante forração em couro volante típico Toyota que a gente já conhece de vários modelos detalhes em aço escovado comandos do painel e aqui do piloto automático como assistência de faixa e também alerta de colisão temos a aço de seta e acendimento da iluminação já traz acendimento automático e aqui limpador dois para-brisas o painel digital trazendo essa telinha de sete polegadas e também aí alguns mostradores analógicos deixa eu fechar a porta para a gente ficar mais tranquilo botão de ignição start stop Corolla em funcionamento olha só que bonita essa animação desse lado esquerdo temos a parte de carregamento das baterias e também função eco na parte central a velocidade e do outro lado temperatura e nível do combustível através desses comandos que a gente faz a troca do que aparece aqui nessa parte principal bom janela inicial mostrando aí a parte de combustível uma média total de consumo e aqui também índices de economia colocando para o lado a parte de segurança como assistência de faixa e piloto automático distância percorrida também a parte das baterias mais uma vez para o lado ajuste do relógio assistência de faixa alerta de colisão barulho de sensores de estacionamento e configurações do painel e novamente aqui para o lado mensagens de status do carro ele está informando aí que o combustível está baixo seja para o que fica aqui o ícone da assistência de faixa e também do piloto automático beleza posição do câmbio na parte inferior e a temperatura externa além do odômetro que aparece aqui você pode trocar as informações através desse botãozinho agora sim mostrando trip A e trip B brilho do painel também você consegue alterar beleza e um ponto um pouco negativo deste carro é esta multimídia temos aqui um sistema com 10 polegadas não traz muita função a tela inicial dividida em 3 janelas com a função do rádio da música propriamente dita você ouve a MFM Bluetooth parte do telefone para você conectar já traz Android Auto e Apple CarPlay aqui você pode apagar a tela e algumas configurações gerais parte de áudio configurações da tela Bluetooth rádio informações e até mesmo um manual muito simples pessoal para o preço do carro merecia uma coisa muito melhor aqui ó mostrando para vocês mais detalhes a fundo da parte de rádio bem simples mesmo AM FM a cor também não ajuda muito meio monocromático só esse azul e preto alguns ícones aqui de atalho como o volume e o home mais abaixo saídas de ar um design até que legal botão de alerta e o ar-condicionado digital de duas zonas nesta versão mais cara zona 1 zona 2 traz aqui também a função eco e os desembaçadores e também o recirculador mais abaixo o carregador por indução o item bem-vindo fica escondidinho aqui assim como esta entrada USB que a gente quase não percebe câmbio automático do tipo CVT Transaction mostrando aqui para vocês a imagem da câmera traseira outra coisa que eu acho que poderia ser melhor também não é uma imagem muito nítida mas pelo menos traz esse item e temos aqui também o modo B para fazer o carregamento das baterias além disso nesse console central o Drive Mode ele libera o modo Power e o modo Eco o modo Power é como se fosse um Sport controle de estabilidade de tração e aqui o modo 100% elétrico já acusa aqui no painel beleza manopla forrada em couro com vários acabamentos aqui em Black Piano freio estacionamento nesse tipo convencional também acho que merecia o eletrônico dois porta-copos um apoio de braços ele é fixo aqui um compartimento pequeno com uma tomadinha 12 volts mais uma entrada USB do tipo normal porta-luvas um tamanho bom porém não estou vendo iluminação retrovisor eletrocrômico ponto positivo luzes da cabine amarelinha e aqui os comandos do teto solar mostrando aí para vocês do tipo convencional e a rede você abre e fecha de forma manual o botão do alarme volumétrico teto nessa cor clara PQP para todo mundo inclusive para o motorista para sol com espelho e iluminação bem forte desse lado a mesma coisa beleza no quesito acabamento aqui eu gostei bem macia essa parte de cima aqui do painel show de bola aqui também nessa parte também na parte frontal também muito bom aí sim porém aqui já é num material rígido mas aqui dentro meus amigos essa coloração dá um requinte a mais né para essa versão do Corolla eu gosto desse jogo de cores mas tem esses itens aí negativos que eu comentei com vocês o que você acha desta multimídia bota aqui nos comentários o ajuste da coluna você consegue fazer de forma manual tanto altura como profundidade e é isso aqui na parte de dentro vamos conferir detalhes traseiros está gostando do Corolla é uma boa opção no segmento comenta aí que eu quero saber a sua opinião bom o acabamento aqui também é muito bom macio ao toque essa maçaneta eu não gostei cara muito frágil couro onde encostamos o braço black piano comando do vidro saída de som porta objetos e porta garrafas esse ângulo de abertura aqui na porta de trás não é muito grande o banco eu gostei essa cor deu um contraste muito interessante com esse branco na verdade não é um branco é uma espécie de bege quase que por branco costuras brancas temos aqui essa parte perfurada isofix apoio de cabeça integrado para os três ocupantes e cinto de segurança também para todo mundo vamos entrar para ver o espaço interno um ponto muito bom desse carro também olha só como eu fico tranquilo tem um metro e setenta e dois o banco ele está até um pouquinho para trás da posição que eu costumo dirigir então vocês percebem aí que sobra realmente muito espaço porta revistas desse lado desse outro lado também e aqui galera olha só mais um ponto negativo não tem saída de ar não tem entrada USB caramba bem complicado um carro de quase duzentos mil reais não trazer isso é meio sem nem o que dizer bom o túnel central ele é relativamente baixo atrapalha um pouco uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro e vem também com esse apoio de braço aqui traseiro com dois porta copos certo o teto nessa cor clara vocês já tinham visto iluminação na parte de trás PQP também aqui no estilo retrato com esse ganchinho ajuste da altura do cinto e falando em altura fico aqui um pouquinho prejudicado também por causa desse teto solar mesma coisa lá no Yaris mas mesmo assim eu consigo ficar ereto e sobra aí dois dedinhos praticamente mas é muito confortável aqui pessoal esse banco é bem legal mesmo certo vamos ver agora a motorização essa versão híbrida do Corolla vem equipado com motor 1.8 aspirado flex que rende 101 cavalos no etanol 98 na gasolina e cerca de 14 quilos de torque para ambos os combustíveis mais dois motores elétricos que geram aí uma potência combinada de 122 cavalos e 16 quilos de torque o 0 a 100 na faixa de 12 segundos no quesito acabamento vem com essa manta acústica não tem haste pantográfica e a parte principal do motor vocês estão vendo aí que não traz nenhuma capa só mesmo o símbolo da Toyota no quesito consumo conferindo aqui para vocês temos aí de acordo com o inmetro na cidade no etanol 11.8 na gasolina 17.9 na estrada 10.5 no etanol e na gasolina 15.4 quilômetros por litro é um consumo realmente muito bom mais informações vou deixar na descrição e é exatamente assim que fica toda a iluminação desta versão top de linha do Corolla farol full LED trazendo essas duas assinaturas que funciona como DRL luz de seta e no projetor farol baixo e alto farol de neblina também na cor branca como manda o figurino carro bem completo bastante seguro repetidor no retrovisor e aqui atrás temos esta assinatura já conhecida também da linha Corolla luz de posição em LED luz de seta e aqui uma lanterna de neblina deste outro lado fica a luz de ré a placa na cor amarela poderia ser em LED né Toyota poxa vacilou nesse quesito para encerrar o vídeo mostrando a chave do modelo para vocês com abertura e fechamento das portas e também do porta-malas o carro está fechado o retrovisor recolhido ao você apertar o botão de abertura ele automaticamente rebate e para fechar a mesma coisa beleza pessoal então mostrado aí para vocês Corolla Audi híbrido premium 2023 vale a pena por quase 200 mil reais deixe seu comentário deixe a sua opinião que eu quero saber se você compraria esse carro ou não um grande abraço e até a próxima tchau tchau Obrigado.